Com que atualizar sobre os avanços científicos e as tendências mais recentes, a reunião magna da ABC 2023 é a oportunidade perfeita. De 9 a 11 de maio, renomados especialistas do Brasil e do exterior se reunirão no Museu do Manhã, no Rio de Janeiro, para discutir os avanços e aplicações na ciência. Veja os palestrantes e seus temas no link abaixo.